. . . . . . . . . As mais belas 27 fotos Que encontrei algum dia na internet Sonho de amor Um flat sonho de amor Um fracasso, não tenho nada Eu já me duro por amar do mais Entreguei meu mundo Não tenho nada Eu já me duro por amar do mais Entreguei meu mundo Sonho de amor A vida me ensinou a não confiar Em palavras bonitas Palavras são palavras que se vão Caminhando em silêncio Só Me distanciar E eu vou fazer a paz Eu vou fazer o amor Esperança perdida Eu confiei nas suas palavras Me entreguei a seus abraços Por confiar nas suas palavras Hoje vivo o meu fracasso Não tenho nada Eu já dei tudo por amar do mais Entreguei meu mundo Não tenho nada Eu já dei tudo por amar do mais Entreguei meu mundo La, 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 la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL